A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A campanha de vacinação contra a febre e a fitosa no Rio Grande do Sul começou no início do mês de maio e deve seguir até o dia 31 do mesmo mês. A campanha é promovida pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação do Estado e tem como objetivo vacinar 90% do rebanho gaúcho, cerca de 14 milhões de animais. A febre e a fitosa é uma doença viral, altamente contagiosa e de rápida disseminação. Entre as consequências da disseminação da doença, pode ser citado o sacrifício de 28 mil animais e mais de 7 mil abates, além do gasto de aproximadamente 25 milhões de dólares em custos diretos e perdas econômicas gerados pelo impedimento da venda de produtos de origem animal e vegetal. Música Música